Fala galera, beleza? Mais um Una aqui pra vocês E dessa vez né galera Dessa vez né Fala galera, beleza? Mais um gameplay bravo Deixa eu, cara Nossa, às vezes é muito chato, cara Eita, que delícia Rapaz, mas que vem que vai ver Beleza, chefe Beleza, cara Eu vou já chegar arregaçando esse botzinho de bosta aí, ó Toma, bot Se liga aí seu lixo É um bot, entendeu? Ah, desafio não né Ah, então tá bom Bomear Já manda pro Vini aqui Ô Vini, joga aí porque você tá muito triste já, cara 11 cartas? Pau com messulha tem 11 cartas Ah, porque será né, véi Foda né Ah mano, olha esse bot, mano Oxi, véi Mano, na moral, cara Ah, mano Bot é muito lixo, cara Pô, bot é muito lixo, véi Aí, na moral Joga aí, Gério Bizarro, mano Boa, Gério Pega o do Vini Pega o do Vini, mano Do Vini, tá bom pra caramba do Vini Não, mano, não posso fazer isso É, não vai ser legal fazer isso não Mas tudo bem Pega o do Vini Pega o do Vini Pega o do Vini, tamo junto Trouxa Trouxa Hoje estamos todos contra Vini, não sei porque Miguxo Eu vou te ajudar a partir de agora, tá? Ah A partir de agora eu sou teu amigo, cara Pô, o bot tá aceitando de boa, né Tô gostando disso Miguxo, é porque eu não tinha outra, cara Juro Não tinha Ele jura, pô A intenção do meu coração era te ajudar Mas eu não tinha, cara Sério mesmo Isso, amarelo Bom, bom jogo Amigo, eu juro que eu não tinha outra Pô, eu vou ali beber uma água lá, mano Daqui a pouco eu volto aí, tá bom, beleza? Fala a divisão Beleza, mano Ah, mano, você é louco Olha, mano Olha, olha esse bote Ele sabe a carta que você tem na mão, cara Ah, que você me passou Ah, eu tô falando que ele sabe Esse jogo ele não presta, mano Didi, Didi, só queria falar um negócio pra você, cara Nossa, você é o amor da minha vida, cara Sério, moleque Tamo junto, moleque Ah Meu Deus Tamo junto, moleque Tamo junto, moleque É isso aí, cara A vida é muito engraçada, cara A vida é muito engraçada Beleza, cara É, é muito engraçada Mas é só ninguém jogar o azul, cara O azul, seu animal O que é, cara? E daí, cara E daí, cara Vai lá Comprou uma só? Nossa, que cagão, mano Tio Vem em mim que é sucesso, tio Vem em mim Vem em mim, tio Se eu não ganhar essa bagaça Eu fico pelado aqui, velho Vai perder, meu filho Vamos lá Ele tem que comprar O negócio é comprar Pra fugir desse azul Nossa, que ferrou Beleza, vamos falar o seguinte Vamos lá Joga aí, Vini Foi mal, cara Nossa, você me ajudou, cara Sério, é o mesmo Obrigado, mano Vini, vamos lá Vamos ajudar aqui Valeu, Vini Vini Eu só queria ganhar esse jogo Vai lá, moleque Eu só queria ganhar esse jogo, cara Fala, galera Fala, galera Vini 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 Quero que você jogue e ganhe Ué, mas você tem sete cartas Como é que você vai ganhar, Vini? Não tô entendendo Eu joguei pra você ganhar, mano Vini 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 Eu não sabia nem qual era a cor que você tem na mão, cara Ai, que mentira Gelli, não acredita nisso não Que ele que tava com essa carta na mão, cara Ô, Gelli, tá querendo acabar com a nossa parceria, mano Não dá ouvidos O cara que tava com a carta na mão, ele vai Precisamente, eu não sei o que você tinha na mão, cara Eu não sei a cor que você tá na mão Que você tava na mão naquele lado Mentira, moleque mentiroso Juro, cara Juro, cara Mas o mentiroso Eu roubei a carta dele, Gelli Ô, Vini Ô, Vini Ó, Vini Eu gosto de você pra caramba Eu sou teu fã, mano Vai aí Vai de novo você, cara Relaxa, Vini Dá pra ir, dá pra ir Relaxa, tamo junto Vamos jogar Vamos jogar o jogo Ih, Gelli Parece que o jogo tá ruim aí, cara Aqui é trabalho Tá não, amigo Tá bem bom Pô, pra mim tá perfeito, cara Tá ótimo Ih, tô vendo Azul Azul Perfeito Essa cor mesmo que eu precisava, moleque Essa cor mesmo, moleque Tamo junto Ué Ô, Gelli Quem é isso, cara? Eu falei azul não, verde, seu burro Ah, eu, seu burro Você vai começar a me ofender agora Nessa parceria vai acabar, hein Logo avisando Ih, tá Ih, tá Ai, que delícia Ai, que delícia Me ajudou muito, cara Obrigado mesmo Me ajudou pra caramba, cara Parabéns mesmo Parece que o jogo virou Parabéns mesmo, cara Parece que o jogo virou Não, não Viu, Gelli Você não espera os projetos acontecerem, cara Tá vendo? É isso que eu tô mal O Gelli é o cara mais vinte Eu ia criticando as pessoas Eu ia fazendo tudo pra você ganhar Gelli é o cara mais vinte, tá ligado? Tu faz um jogo, o cara vai e rouba teu jogo, cara É muito lixo esse moleque Tem muita capacidade É, alguém falou gameplay de 40 minutos? Alguém falou? Eu vi Eu vi Que não joga amarelo Eu não faço nada diferente A não ser comprar Vamos lá Acabou Ué? É amarelo que ele tá Olha Caramba, eu joguei o azul pro Vini ganhar, mano Brincadeira, cara Vai lá, mano Eu vou ganhar nessa Vai você Vai você Vai você É nóis Obrigado, cara Me ajudou É Eu sei, pô Sempre ajuda os amigos, pô E eu compro Ó, ó, ó Eu compro e ajudo os amigos Vai jogar a caixa agora pra eu ganhar Vai jogar pra eu ganhar É você, moleque É você, moleque Pô, Vini Pelo amor de Deus Também ajuda, né Caramba Hum Desafia aí, Gery Quero ver se é mágico Desafia aí, Gery Desafia aí Desafiar vai perder, mano Desafia aí, Gery Vai, vai Quero ver, cadê? 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 Ah Arregou 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 Clic, 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 clic Cara, cadê aquele Gery? Moradão Fica descalado Esse não é o Gery que a gente conhece, né, cara? Não, Didinho É, não Chora Ó, tadinho dele Ele ia ganhar Não, não vai mais não Não vai mais não, cara Você achou que fosse ganhar, né, Vini? Tadinho, cara Eu não entendi O cara jogou bagulho pra jogar o amarelo Tipo É, também não entendi, não Fica quieto, lixo Carabu Carabu Sexta dele Joga Carabu Vai Que carabu Ó, esse é o Ó, a carta que ele tinha na mão Era esse U aí, ó Esse 1 Vai, ô, 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 Gery Sou mais você, mano Vai lá Eu gosto muito do Vinicius Por isso aqui, ó, vai lá, Vini Ah, nice Perfeito Ah, nice Perfeito Sou mais você, Gery Vai lá, vai lá Ah, mó cagão, mano Não, Vini Eu quero você Não, Gery Não, Gery Como, vai lá, amigão Ô, sem dó, mano Pô Precisa economizar não, cara Compre aí Compre aí, cara Compre aí Com gosto O Vini Você não tava batendo 1 Agora é pouco, mano Que incrível Ele vai pegar meu deck Puta merda, cara Esse cara gosta de mim, mano Esse cara gosta de mim Olha lá, mano Troca essa cor, pelo amor de Jesus, cara Na moral Parece que o feitiço virou, hein Parece que o feitiço virou, hein Parece que o feitiço virou, hein Vamos lá, hein Vamos lá, hein E agora, será? E agora, hein Será? Ih Ih Caramba, hein Ih, caramba, hein Ih, Gery Olha quantas cartas eu tenho na mão, hein, Gery Cuidado, hein, Gery É, minha mãe O verde é a esperança, hein O verde é a esperança, hein O verde é a esperança, hein O verde é a esperança, hein, Gery Ah, vai comprar pra tentar jogar mais prato pra mim Ah, Gery Ah Ah, Gery Não deu certo essa estratégia, Gery Ah, calma, amigão Ah, Gery 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 Ah, não, mano Ai não, velho Parece que alguém ganhou o jogo Ah, Gery Ah, Gery Ah, velho Que droga Ah, Gery Ô, Vim, você viu que eu te ajudei agora, tá Nem te segredo nisso, não Vou te dizer agora Por isso que você sempre vai ser meu preço, cara Tá em meu coração Pô, você viu que eu falei que ia te ajudar, né Pô, você não me ajudou nenhuma vez, na moral, velho Porra, não ajudou nenhuma vez, caralho O cara é muito... Ô, Gery Ô, Gery Tá ganhado Uma vez eu jogar o zero pra girar o deck e tomar a carta dele Pô, eu tava com o mais dois vermelho, mano Eu não sabia que ele tinha o vermelho, mano Tá ganhado